Boa noite pessoal, segunda tentativa, vou fazer um vídeo rápido aqui, saudações a todos, sou Cícero, idealizador da iniciativa Astrofotografia Móvel e esse vídeo vai para duas playlists, eu vou criar uma chamada Só Astronomia e vai também para a nossa playlist aí do Ubuntu, ok? Do Linux, enfim, de programação, né? Bom, o que nós vamos fazer agora aqui? Eu vou usar o SAO Image, vou mostrar alguns menus, ok? Então antes é importante que se diga que a configuração do monitor tem que estar em uma resolução alta, senão eu não consigo a exibição do... Deixa eu só ver uma coisa aqui, mostrar meus controles, ok, tá, eu não consigo uma visualização total do programa, ok? Eu vou abrir ele aqui, eu estou usando a versão, a última versão, 7.4, ok? Infelizmente para o Windows ainda não existe a versão nova, mas vamos lá, então nós vamos falar dos menus aqui até o menu frame Então tá, menu arquivo, abrir, só lembrando que eu estou usando o Ubuntu em uma máquina virtual da Oracle, ok? Eu não usei a outra máquina virtual porque está em inglês, então eu prefiro fazer em português, né? Que a gente está no Brasil, né gente? Então tá, menu arquivo, abrir basicamente abre um arquivo FITS, tem que ser FITS por aqui, tá? Ou FITS, senão ele não vai abrir, ok? Abriu, normal, então tá, vamos executar o programa novamente Ok, arquivo, se eu quiser abrir, por exemplo, por aqui um TIFF eu não vou conseguir E se eu quiser abrir aqui no importar um FITS ou TIFF, aliás um FITS ou um FITS também não vou conseguir Aqui você vai usar para abrir arquivos FITS ou TIFF, aliás Nossa, tá confuso, né? Aqui, esse menu de baixo, vou fechar ele aqui novamente Você vai importar, ok, eu estou importando GIF, TIFF, JPG ou PNG Então nós vamos abrir um TIFF aqui Eu tenho essa sequência Essas imagens são em The Buyer Digital Isso é, eu extraio as três camadas RGB E faço um processo de empilhamento E depois as junto em uma imagem só, ok? Nós vamos falar sobre isso futuramente Então aqui, ó, RGB, pontos flutuantes Vamos ver se vai abrir Ok, abriu normal Então esse é um arquivo TIFF, ok? Vocês podem ver que ele veio já com uma Com uma outra Com uma outra Com outro ajuste, né? Mas o importante para a gente nesse momento é o O arquivo FIT Ou FITS Então tá Então tá Então eu posso abrir o TIFF O FIT ou FITS por aqui Ou importar arquivos já processados por aqui, ok? Várias opções, né? Tá? Backup, restore Preservar durante a carga Não sei o que significa Ok, também não sei Não sei Imprime configuração da página Ok Editar Copiar, cortar, colar Nenhum Isso daqui é importante Vamos abrir então Um arquivo nosso aqui Eu Eu tô com um toche aqui no notebook Então eu Eu expando Ele contrai E eu contraio Ele expande É o contrário Esse cube aqui É as três camadas de cores, ok? O vermelho é o azul e verde Nós já vamos falar dele É... vamos falar aqui do Primeiro Primeiro nós vamos falar Deixa eu ver aqui, ó É... vou ter que fazer um ajuste, né? Esse... Eu venho aqui em escala Que seria A escala de De ajuste De brilho Contraste E venho em parâmetros Da escala E vou fazer um ajuste aqui Pra gente conseguir trabalhar Com essa imagem, né? Senão Vai ficar impossível, né? Depois eu vou detalhar Esse... Esse menu aqui também Então tá Então aqui tá A... A nebulosa Da lagoa Isso mesmo, né? Trífida tá aqui Quase sem corzinha, né? Porque a gente tá vendo Numa escala De cinza E a gente tá vendo O canal vermelho, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar Uma região Eu clico aqui Ele seleciona a região Aí eu posso Diminuir Ou aumentar Tal Isso aqui nós vamos usar Bastante essa região Ok Não vou entrar em detalhes Agora também Só vou mostrar As opções, né? Essa cruz Pra que que serve? Vamos dizer que você Ó Tem essa lente aqui Que ela é uma ampliação E essa daqui é a posição XY da imagem, ok? Se tiver As coordenadas Ele exibe aqui também Se for uma imagem Que Que tem as coordenadas nela A exibição é feita aqui também Com Um outro Um outro Um outro Uma outra escalinha Nessa daqui, ok? Então vamos dizer Tá Vamos maximizar aqui Aumentar E vamos dar uma Escurecida Pra vocês entenderem Qual que é a função desse Ok Vamos dizer Que eu esteja fazendo Um trabalho Em uma região Muito escura Vocês veem que na lente ali Vamos dizer que eu queira pegar Essa estrelinha aqui, ó Tá aqui, gente Olha aqui, ó Que tá Entre essas duas Aqui, ó Deixa eu achar o lugar Que eu tava Não, essa estrelinha Logo em cima ali, ó Tá? Tem um pontinho Nessa lente Só que se a região For muito escura Ou se ela for muito clara Fica difícil Então com essa lente O que que eu faço? Eu consigo Trazer o pontinho Exatamente Pra cima De onde eu quero Tá? Fica mais fácil, né? Eu Eu fazer esse ajuste Você pode vir até Com a setinha aqui Do teclado, ó Pra fazer esse Ok Esse reposicionamento Certo? Então tá Então essa é a função Localização Barra de cores Eu não entendi O que que é, tá? Eu até tentei Aqui Opa Eu não sei se é Se tem a ver com saturação Depois que a gente Criar uma imagem É Tem a ver com saturação Pelo seguinte Pra eu Pra eu obter Esse ajuste aqui, ó Esse movimento de ajuste Eu tenho que clicar Com o botão do mouse E quando eu seleciono Essa opção Eu não preciso clicar Com o botão do mouse Então realmente é Ok Tem a ver com saturação E depois a gente Vai ver isso Então tá É Eu ainda Eu vou ler o manual, né? Esse pan seria pra Mudar aqui a região, né? Trazer de lado Mudar pra cá Pra lá, né? Ok Então tá O fator O fator é o zoom, ok? Eu posso dar um zoom aqui Se eu clicar em shift E clicar Ele diminui o zoom, ok? Vamos pegar a pata de gato aqui, ó Ó Então tá Eu tô dando um zoom bem grande nela Eu clico com shift E reverto o zoom, ok? Parece que não Mas esses ajustes facilitam muito Aqui eu faço Eu rotaciono a imagem Eu faço a rotação dela De acordo com a minha necessidade O crop Vamos recropar essa parte aqui Aí Eu cropei Essa parte aqui Ok? Só da pata de gato Aí o próximo O catálogo Não tem nenhum catálogo aqui Essa imagem não tá com coordenadas também Tá? O próximo é esse Essa opção aqui Examinar Então o que que eu faço? Opa Eu vou examinar uma determinada região Eu vou clicar aqui, ó Ele vai abrir um segundo frame ampliado Só nesse quadradinho aqui, ok? Só que vocês verifiquem Que aqui nessa imagem Ela tá contornada Com o azul, ok? Então, ó Eu não consigo ter controle Sobre essa da direita Por exemplo Se eu vier aqui Ó Nós estamos no canal vermelho Eu vou exibir dessa imagem aqui O green E o blue Ok? Red Green E blue Mas eu quero ver dessa Aí o que que eu faço? Bom Nós terminamos aqui então O O examinar É Nós vamos pular aqui pro frame Só pra Só pra mostrar aqui Como que eu seleciono ela, tá? Tem outras maneiras Olha, eu vou vir aqui no frame 2 Tá? Aí selecionei ela Agora se eu mudar As cores Vermelho Verde Azul Ok? Vermelho Verde E azul É claro Como é a pata de gato A predominância É do canal vermelho Por isso que a gente vê Ela mais É A nebulosidade vermelha Ok? Azul Vermelho Então tá Aí se eu fiz esse trabalho Já tal Eu já mexi nele Ou já visualizei Ou já usei Aí eu quero apagar ele Eu venho aqui em frame Nesse menu aqui Eu venho aqui e apago ele Ok? Bom, perfeito Agora eu tenho a opção aqui De Em frame De reiniciar frame Aí ele Reinicia o frame Que a gente tava Utilizando anteriormente Ok? Ele tá Ele tá Ele tá aqui Com uma Nós fizemos Um Acabou ficando Com uma Com muita cor Né? Vamos ver aqui Se a gente consegue Reverter isso É Na verdade Assim Deve ser isso Eu não tenho certeza Vou fechar E vou abrir de novo Ok? Ok? Para a gente recapitular Esses ajustes Arquivo Abrir Ele só vai abrir Fits Ou Fit Esse apesar do nome Tá escrito aqui Fits 32 Ele é um Fit Ok? Eu vou Diminuir Eu posso diminuir Um zoom por aqui Ó Fator Eu venho Shift Clico em Shift E ele diminui O zoom Ok? Ou clico na imagem Ele aumenta Vamos deixar desse tamanho Por enquanto Então vou fazer um ajuste Aqui de escala Só pra gente Ter como usar Essa imagem Com uma visualização Melhor Ok? Belezinha Aí agora Tá legal Então tá Conexão Vamos desabilitar Essa conexão Aqui Pra não ficar aparecendo Toda hora Desabilitar Pronto Bom Então tá Aí o próximo menu É visualização Vocês observem Que aqui Tem vários O nome do arquivo O objeto O valor Se fosse Se fosse um objeto Astronômico Estaria Com o nome Aqui Esse nome Vai pra um Cabeçalho Do arquivo FIT E é exibido Aqui Ok? O valor Esse valor Ele é variável De acordo Com o lugar Que você Tá selecionando A imagem Vamos deixar Em nenhum Aqui Ok? Então tá Quais informações Que eu gosto De deixar Eu gosto De deixar Primeiro O gráfico Horizontal Aqui Que é um gráfico De visualização Deixa eu diminuir Aqui o tamanho Dele Pra aparecer O gráfico Horizontal Aqui É Eu tô usando Uma máquina Virtual Então não é a mesma Coisa de você Usar um Programa Ele Inclusive Nesse menu Editar A última opção Aqui que é Preferências Você configura A abertura Do programa De acordo Com o que você Tá usando De acordo Com os seus Gostos Ok? Só que no Linux Ele não está Funcionando Tá? Eu não sei Se está funcionando No Windows Então tá Esse gráfico Embaixo É um gráfico De intensidade Ok? Então tá E depois a gente Vai falar sobre isso Mais pra frente Tá? É Observem Que ele Ele é um gráfico Que ele Ó A exibição Dele aqui É do começo Ao fim Da imagem E a intensidade Luminosa No ponto Aqui que você Tá selecionando Por exemplo Se eu seleciono Um ponto De bastante luz Ele vai Ele vai exibir A quantidade Ali Proporcional Aquele ponto Ok? Então é isso Visualizar Bom O nome do objeto Eu posso deixar Esse WCS Eu vou tirar E vai saindo Coisas daqui O valor Eu gosto De deixar Também A imagem O frame Eu posso retirar Ok? Na visualização Nome do arquivo Ok Não Visualização Físico Ok Deixa eu ver Aqui Objeto Eu tiro Que nós não temos O valor Essa imagem Fica só as informações Que eu preciso Aqui Eu posso Tirar As informações Do frame E deixar E deixar As informações Da imagem A posição Do cursor Na imagem No eixo XY Só que assim Ele é redundante Em relação Ao físico Também Então eu posso tirar A imagem Ok? Deixar só o endereço físico Aqui do ponteiro Do mouse Ok? Bom Novo frame Novo frame RGB Para que serve Isso? Isso daqui Nós vamos criar Imagens RGB Usando Essa imagem Em mono Tá? Vamos dar Mais uma ajustadinha Nela Só para vocês Verem A transição Das cores Vou aumentar Um pouquinho Ela aqui Então tá Ok Eu tô No No primeiro No primeiro canal Que é o vermelho Eu vou Para o canal Verde Vocês observem Que o histograma Aqui muda também E O próximo É o azul Ok? Então tá Ok Perfeito Né? Certo? Os três canais De cores Então vamos dizer Que eu Aqui eu Eu posso apagar O frame New frame 3D Que nós vamos Falar sobre isso Também Limpar frame Reiniciar frame Recarregar frame Frame único É Na medida Que a gente vai Usando A gente vai Ó Só tem um frame Aqui Se eu tivesse Dois Igual eu tinha Aquela hora Vamos fazer Um examinar Aqui Opa Cliquei No lugar errado Examinar Então eu quero examinar O aglomerado Acho que é o M6 Não É o M6 O M7 Tá ali em cima Então eu quero examinar O aglomerado M6 Opa Eu abri ele Aí eu venho Em frame E Tá o frame 1 e frame 2 Eu quero selecionar Tá a exibição Dos dois Ok? Mostrar Frame 1 e frame 2 Eu posso Ou eu deixo Só o Só o 2 Ou eu Às vezes eu preciso Dos dois Né? Mas eu preciso Trabalhar no segundo Então o que eu vou fazer Eu venho aqui Frame Tá selecionado Já o segundo Ok? Aí O que eu fizer De ajuste Por exemplo Se eu quiser fazer Um ajuste De escala Aqui Opa Parâmetros Da escala Um ajuste De escala Nele Especificamente Ó Eu vou ter um ajuste Só nele Ok? Então tá Legal, né? Isso foi clicado Com uma câmera DSLR Somente com tripé Fotográfico Né? Sem acompanhamento Sem Para vocês Verem Que é possível Né? Eu vou Excluir o segundo Vamos dizer Que eu precise Desse primeiro Aqui Eu venho aqui Em frame Eu faço A seleção Do frame 1 E clico em apagar Fica só o segundo Aí vamos dizer Que eu quero ainda Dar mais um zoom Nesse frame Aqui Ok Eu tenho que selecionar Ele Frame único Ok Aí eu dei mais um zoom No frame Eu tenho que mudar A visualização Para o segundo Ok Digamos que eu queira Fazer mais um ajuste Aqui Tem uns outros ajustes Aqui também Que nós vamos Posteriormente Falar Cor Não Parâmetros Da escala Ok Legal né? Vamos escurecer Mais um pouquinho O fundo Ok Nós temos Uma imagem Boa Né? Ok Isso Nós vamos Fazer Nós vamos Utilizar Para fazer Fotometria Nós vamos Utilizar Para fazer Várias coisas Vários processos Né? Bom É isso Gente Então tá É Vamos Só fazer A edição Dele Do jeito Que a gente Fez Aquela hora O próximo O verde Deixa eu ver Vermelho Ah tá Um Dois Três Agora sim Vermelho Verde E azul Vermelho Verde Dá para entender Por que Que o verde É muito usado Para fazer Medidas Né? A gente tem Uma Não tem Interferência Né? Ó E azul Ok O vermelho O verde E o azul Vamos voltar Aqui no anterior Ó o verde Legal né? Bom gente É isso Tá? Eu queria só Fazer essa Demonstração E Na sequência Assim a gente vai Assim que eu tiver Um tempinho Nós vamos gravar A sequência Dos menus Ok? Obrigado Até a próxima Próxima Próxima